Vida com toque especial Segura a maga aí Deixa eu falar pra você do rei de ouro Deixa eu falar pra você de um novo produto Que é um produto que já está na sua mesa Sempre com a gente Falar de produtos rei de ouro Quando eu falo de produtos derivados de milho Você tem que ter sempre na sua mesa Produtos rei de ouro Aquele cuscuzinho saboroso Além de toda a linha de salgadinhos Batatas que alegram a criançada Uma empresa Genuinamente paraibana Onde há 36 anos Está gerando emprego Gerando renda E fabricando o nosso cuscuzinho Nosso de cada dia Não é? E aquele salgadinho que a criançada adora Meu menino em casa, o menino Olha Esse aqui é bom pra tomar Até pra tirar gosto é bom Tem um de pimenta Tem vários, eu sou fã Churrasco de pimenta Está aqui ó Produtos rei de ouro Quando você leva esses produtos pra sua mesa Você sabe que é uma empresa paraibana Está gerando emprego Está empregando um paraibana Está gerando renda Para nosso estado Tá? Estou falando dos produtos rei de ouro Eli Gosta da sua mulher? Gosto E de cuscuz de rei de ouro Amo A lei de produtos rei de ouro Agora Agora Obrigado.